O Instituto Federal do Norte, Minas Campos de Anuária, está com processo para cursos técnicos. Saiba mais. Esse processo seletivo se refere aos cursos que terão início agora no segundo semestre de 2014. São os cursos técnico em informática e técnico em enfermagem. As inscrições começaram ontem, dia 10 de abril, e vão até dia 9 de maio. Por exemplo, aqueles alunos cuja família é de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, que é no valor de R$ 10,00. E para isso eu oriento que façam a leitura do edital com muito critério, porque lá tem toda a documentação necessária para fazer essa solicitação. E o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição é até 22 de abril. O prazo de inscrição é até 9 de maio, tá? 22 de abril é o limite apenas para quem quer solicitar a isenção dessa taxa de inscrição. Então, como eu coloquei, esses cursos são técnico em enfermagem e técnico em informática. O técnico em enfermagem, nós temos 40 vagas ofertadas, ele será realizado no período noturno. E o aluno desse curso, ele deve ter concluído o ensino médio em qualquer outra instituição de ensino. Já o curso técnico em informática, nós temos 30 vagas, também no período noturno. E para se matricular nesse curso, o aluno tem que estar matriculado ou na segunda ou terceira série do ensino médio, de qualquer outra escola, tá? Ou já ter concluído o ensino médio. O técnico em enfermagem tem uma duração de quatro semestres. O técnico em informática são três semestres. Como eu coloquei, ambos terão início já em agosto agora de 2014. Uma questão que é importante a gente ressaltar, falo mais uma vez sobre a leitura do edital. Então, a gente vê muita situação em que o candidato perde o prazo, perde o horário, alguma informação importante porque não fez a leitura adequada do edital. Então, é muito importante. O edital está disponível no site, que é www.ifmmg.edu.br. E, além dessas vagas, 50% delas são ofertadas pelo sistema de cotas para alunos que estudaram durante toda a sua vida escolar em escolas públicas. E temos uma novidade a partir desse ano, que são 5% das vagas destinadas a pessoas com deficiência. Então, todas as orientações constam no edital, né? Só o candidato fazer essa leitura criteriosa, que tudo está bem orientado lá. E qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, seja pelo e-mail, né? Tem o Fale Conosco lá no site ou pelos telefones. Tem o Fale Conosco lá no site ou pelos telefones.